Fala meus amigos Cambraia Automóveis, hoje eu vim trazer para você 4 opções assim sensacionais. Primeiro esse Fox Comfortline 2016, carro saindo de R$ 56,900 por apenas R$ 54,900 para você, TV do carro. Ah Leonardo, quero um carro sedã com porta-malha, custo e benefício. Temo esses HB20 2018 1.0, carro completasso com porta-malha interna, dispensa comentário. Carro muito, muito, muito novo. Carro abaixo de R$ 60.000, saindo para vocês de R$ 59,900 por apenas R$ 58,900 essa semana na TV do carro. Esse aqui pessoal, Corolinha, o mais procurado. Esse aqui já foi vendido, então você que está procurando um, tem um 2018 XEI e um 2022 GR. Esse Kicks é 2018 versão SV, já tem um cliente olhando. Então você que está aí, que quer um Kicks, perca tempo não, corra para cá, porque esse aqui eu acho que já vai voar, tá? 2018 versão SV, saindo por apenas R$ 81,900, é isso mesmo, R$ 81,900. Então não perca tempo não, corre aqui para a Cambraia. 2018 versão SV, saindo por apenas R$ 81,900, é isso mesmo, 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 é isso mesmo